Hoje em dia na escola se tu vacila leva um tapão na bunda que fica até a marca nos dedos, tomar no cu Hoje em dia, irmão Hoje em dia, na minha época era só isso que dava pra fazer na escola, irmão Tapa na nuca, professora saia da sala, saia todo mundo no soco, tá ligado? Dando rasteira, amiguinho batia a cabeça na quina, era perigoso, mano Era só psicopata na minha época na escola, velho Hoje em dia, pelo menos tem o pessoal que fica no TikTok e ali é mais safe, né? Na minha época era só psicopata, mano, naquela porra, mano Nossa, saindo na mão, dando rasteira É, velho Fazia montinho que ficava a gente sem ar, quase morria Alguém faz montinho hoje em dia ainda, mano? Montinho Nossa, eu odiava essa porra, mano, filhos da puta, que raiva Foi ele velha por um ano Rodinha punk, é, mano Fazia aquele corredor que daí tinha que passar no meio, todo mundo socava quem passava no meio Cara, o helicóptero caiu pra cá, mas eu não vejo Nossa, mas caiu longe Né? Soprar pó de giz, bater o apagador nas costas dos amigos Clássico, clássico também Hoje em dia nem existe apagador mais, mano Existe? Hoje em dia as lousas é tudo tecnológica É tudo canetinha que apaga, né? Ah, fala sério, mano Tchau, tchau Se inscreva no canal.